Acorda! Acorda, cambadinha de porca! Vambora, vambora! Gente, como que eu não acordei com isso? Que foi, pai? Que foi, mãe? Olha a cidade, olha tudo! Tá tudo alto, vocês ainda não sabem nadar, meninas! Bicho, fica em cima da lareira! Que eu vou ali na varanda, ver se tem algum balde! Tá bom, vai lá, vai! Ai, você tem que me empurrar, não! É você que tá me empurrando, vai pra lá, vá, vá! Vem logo, pai! Que foi? Que foi? Filha, meu Deus, a cidade tá toda lagada! Tá toda? E agora? Vem cá, podem vir, né, Juliana? Eu vou ensinar vocês, espera aí! Vai, eu vou ir! A Carol fica na casa pra folgar! Não, vem, Carol, vem! Nossa! Vem, vem, vem! Podem vir nadando, vem! Meu Deus! Eu vou nadar cachorrinho! Eu vou nadar cachorrinho! Aqui! Vamos na garagem pra ver se meu carro tá lá! Ô, pai! Ô, pai! Tô com fome! Que fome! Minha senhora tá com fome aqui, ó! Tá aqui! O carro! Ai! Calma! Tá muito difícil entrar nesse carro, pai! Ó! Será que o carro estragou na água? Eu acho que sim, hein! Ô, pai! Eu tô debaixo do carro! Me ajuda! Não te levar! Sobe! 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 Ai! Vamos lá! E agora? Meu Deus! Vamos lá na casa da vizinha desse, hein, gente! Tá! Vai! Cadê? Olha! O vizinho Lex! Olha! Não dá pra entrar! Não dá! Dá pra entrar por cima! Acho que dá filhinha! Por cima! Por cima tem como! Não! Aqui, ó! Ai! Aqui tá bom! Vamos dormir aqui amanhã? Dormir aqui! Ah! Não! Uhum! Olha lá o quarto deles! Olha! Tá com a água toda só no chão! Olha lá! É mesmo! Tem até o computador! O computador não estragou! Olha! Olha! Pulei! Vamos embora! Vamos lá por aqui mesmo! Eu tô com fã! Vai estudar, Amandinha! Estudar! Eu não quero estudar, não! Cadê você? Cadê? Parece que o Natal voltou, não parece? Eu acho que sim! Será que o Papai Noel tá aqui? Será? Deve estar! Deve ter morrido afogado! Ó, pai! Cadê você? Eu tô perdida! Aqui, ó, filha! Aqui, Amandinha! Voltei lá naquela casa lá, ó! Aonde? Aonde? Vem cá, ó! Vem cá, Amandinha! Vem cá, Amandinha! Vamos lá, Amandinha! Vamo no corpo de bombeiro! Será que tem um barato? Olha a ambulância focada! Cadê? Nossa! Tem uma ambulância! Alguém tá morrendo! Tem alguém aqui dentro? Ai, eu tô morrendo! Cadê você? Cadê você, Carol? O que que tá fazendo aí, doida? Vem! Cadê o nosso pai? Vamos lá no segundo andar do hospital Pra ver se tem alguma coisa Isso, vamos Será que é o que? Meu Deus, cadê as pessoas? Cadê as pessoas? Não tem Aonde? Cadê? Não dá pra pegar, vamos embora Vamos Vamos no mercado ver se tem gente Sim, eu tô com fã também Não dá pra passar não? Vem, vem, vem por aqui Senão nós vamos morrer afogados Ainda bem que a gente pega um equipamento Ah, ok, vamos Cadê? Onde é o mercado? Por aqui, você não lembra não, filha? Eu não Olha o carro, olha Nossa Eu acho que você esqueceu ele Cadê você? Aqui, cadê? Aqui, ó Cadê você? Aqui Aqui, ó Nossa, essa cara é cega, né? Tá precisando de um óculos Eu acho que tá Você vai juntar dinheiro pra comprar o óculos dela? Eu não, eu não Não, eu já uso o óculos, seus doidos Ah Esse óculos deve ser quebrado Porque você não enxerga Nossa, a comida Deve tá tudo molhado A fússia tava do fim, Breno Tá tudo molhado e ruim Ai, eu não quero comer isso, não Não quero Eu vou comer, olha aqui Tô botando até a boca, ó Quero comer Mas que entra dentro da geladeira, é? Meu Deus Eu acho que já tem Eu acho que já tem A cara entrou dentro da geladeira É tão feio Vai, sai daí Puxa Deixa eu puxar, vai Vem Puxa 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 A cara, eu acho que eu tenho que ficar morando aí agora Isso mesmo Vou comer mais pizza Mais pizza Essa pizza deve tá tudo ruim Não vou comer isso Meu Deus Que isso? A cara tá fazendo panameira, ó Eu vou embora Eu vou deixar a cara lá aí Eu vou Vem, pai, vem Vamos lá no shopping Vamos Será que o celular queimou? Eu acho que nem tem nada dentro do shopping Meu Deus O shopping não é mais shopping É assim, é assim, é assim Nem dá pra entrar Eu acho que fecharam Dá pra trás, dá pra trás Vamos ver Olha Olha aqui, Amanda Olha, tá tudo portuando É Até vocês Aqui atrás do shopping Mas não tem entrada Eu vou morrer, Amanda Nesse naufrágeo É, mentira Mentira Olha, dá pra entrar Vem Aí Ai Nossa Olha Eu vou fazer um show de parte d'água 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 Ah Ah, não Olha, mas tem Ah, não tem nada E agora? E a escola? Tomara que a escola tenha afundado Eu vou fazer um show de parte d'água Eu vou fazer um show de parte d'água Eu vou fazer um show de parte d'água Tomara Amada, cuidado O que? Eu não gosto de ir pra escola, não Vamos gravar uma notícia, ó Uma notícia que estamos de bastão Vamos Somos os únicos sobreviventes, ó Isso eu vou, Amanda Ele deve estar nadando Não esqueceu que tem um barco? Ele tem um barco Tem Oi, gente Aqui é o Jornal Nacional A gente tá aqui com as duas filhinhas Que sobrevivemos Né, Amandinha? Dá uma pirueta pro povo ver Sim, ó Dá pirueta, ó Vamos embora Vamos Vamos É assim É por trás, pai É por trás Não é por aqui Ai, eu tô presa Ai É muito difícil nadar debaixo d'água Eu não gosto Aí, vamos Vamos Vamos, vamos Vamos na escola Agora vamos pra escola Você vai até lá Ah, é verdade É, vai que tem alguma coisa lá Vamos Não, não acho que não Vamos comer livro Eu não Não vou comer livro, não Mandinha, para Você tenta ir da escola Cadê a escola? Tô perdida Pra cá, ó Filha, vem Você tá cega por causa da água Sim, olha uma árvore de Natal Que isso? Isso é palhaçada que esse povo arrumou Ah Não sei por que colocaram a árvore de Natal na água Ah, foi por isso Que foi justo não Minha água da piscina tá vazia, ó Nossa Não, não tá vazia Tá misturado com a água, ó Aqui a escola? Ah, não Não é aqui, não É ali na frente, ó Carinha Nossa, filha Você tá feia hoje? Eu tô não Tô não Aqui, ó A escola, ó Tá enfeitada de Natal Não ainda Ainda nada Porque tá tsunami Ah, não dá pra... Meu Deus, filha Não tem ninguém Ah, é claro, né Todo mundo já fugiu Olha, tem comida Tem comida Será que a escola é em cima da escola? Vamos, vamos Ah, em cima da escola? Não, mas aqui Por aqui, né? Por aqui? Ai, gente, eu não sei nadar Cadê você? Não tem como, pai, subir A gente tá aqui no palco Cadê você? No palco Cadê? Aqui dá pra subir? Dá pra subir Nossa, tá em cima da escola Tá com água também Vamos naquela montanha de neve Ali atrás, ó Lá a gente pode sobreviver Ah, verdade É muito com o lugar Que não tá com água Vamos lá Vamos Ai, mas é muito longe É muito longe Eu não quero ir, não Deixa você preguiçosa Tá sentindo falta do carro? Eu tô Eu gosto de sair de carro Não gosto de andar, não Nadou tanta abraçada aqui Que deve estar até magra Aham Sim Aonde? Por onde sobe? Chegamos De que que a gente vai se alimentar? De madeira? De folha? Aham A gente vai comer neve Aqui a neve A gente vai beber água E comer neve Não tem grama Olha Um avião Vamos encostar aqui pra dormir Boa noite Tá bom Vamos dormir Vamos